Eu sou o terceiro sargento da Nala Líria, estou há quatro anos no exército, sou atleta olímpica, e o que o exército me ajudou foi... a gente está sempre participando de competições lá fora, de alto nível, a unidade onde a gente está levando a gente, a estrutura que eles têm aqui também é muito boa, qualquer apoio que a gente precisar, eles estão... A estrutura que está sendo disponibilizada para a gente é muito boa, de primeiro mundo, e também acho que os valores que o exército tem, acho que são muito parecidos com os que os atletas têm, acho que isso fortalece também a gente como atleta, como pessoa. Sargento Leonardo Dideus, quanto tempo você está no exército? Eu entrei junto com a sargento Manuela Lírio, já são... Esse é o quarto ano que a gente está fazendo parte da equipe do exército, então, para mim, que venho de uma família que teve uma carreira militar, meus avós são militares, meu pai é militar, acho que para mim também, além de tudo isso que o exército está proporcionando para que a gente possa fazer um excelente trabalho, também tem aquela parte familiar, aquele ego, a parte que é uma construção que a minha família teve ao decorrer da vida, uma construção no mundo militar, eu vivi no mundo militar, então, para mim, é uma honra estar podendo representar o exército brasileiro, sendo o terceiro sargento e poder estar seguindo aí um pouquinho do rumo dos meus avós, dos meus pais, do meu pai, então, para mim, é muito gratificante também estar podendo vestir a farda do exército e estar representando essa força. Mulher é discriminada nas suas armadas? Acho que ela vem conquistando o seu espaço, né? Eu não sei bem ao certo como é que é, não vivenciei isso antes, mas, pelo que a gente foi de ver, a gente está conseguindo o nosso espaço, estão abrindo portas para as mulheres. Não acredito que elas sejam discriminadas, acho que só está começando agora a abrir mais portas para a gente. Te vejo aqui e agradeço, parabéns, sucesso para vocês, boa carreira. Tchau, tchau.